Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e obviamente da parte digestiva. Neste vídeo eu quero falar, aonde dói a sua barriga? Qual parte do seu abdômen que você tem dor? E logo você vai entender porque é tão importante localizar aonde é a sua dor. Antes de começar o vídeo, eu peço para você que não é ainda inscrito, inscreva-se no nosso canal. Embaixo do vídeo tem escrito inscrever-se, você vai clicar, inscreva-se, vai aparecer um sininho do lado, se você clicar você vai receber notificações em primeira mão que nós estamos com publicações atualizadas. Se puder dar um like, curtir, dar um joinha para nós, é importante aqui para o Planeta do Intestino, porque como eu sempre digo e vou dizer sempre, nós não somos patrocinados por indústria farmacêutica, por nenhum tipo de remédio específico, não vendemos curso, tudo é gratuito, não fazemos conchavos nem ligações com nenhum tipo de entidade para cobrar algo. O nosso objetivo aqui é trazer informação especializada, atualizada, com comprovação científica para pessoas que nunca teriam acesso a um especialista, ou até para pessoas que têm condições, mas que às vezes não têm essas orientações durante uma consulta, que às vezes, e infelizmente, é muito rápida às vezes as consultas médicas, que não deveria ser, porque essa rapidez na consulta é que às vezes deixa passar detalhes que são muito importantes. Ok? Nos ajude a compartilhar esse vídeo. Nós temos uma função pública, uma função social, e eu sei que com esse vídeo nós podemos salvar vidas, auxiliar a diagnosticar doenças, levar-se de hospitais, de emergências, de UTI, porque a informação, ela liberta, a informação, ela cura, a informação gera saúde. E se você compartilhar, você vai estar fazendo sua cota de auxílio humanitário, para muitas pessoas, não só aqui do Brasil e do mundo. Nós temos mais de 15 países acompanhando o planeta intestino, até pessoas que estão pagando. Eu sei pessoas dos países escandinavos e da Alemanha que estão pagando intérpretes para nos acompanhar. Isso é um prazer intenso e imenso para nós. O objetivo lá vai para pessoas leigas. Sei que temos milhares, não são centenas, milhares de profissionais de saúde, de médicos, bioquímicos, nutricionistas, enfermeiros, técnico de enfermagem, estudiado de enfermagem, nutricionistas. Isso é um fisioterapeuta, é um prazer para nós. Biomédicos, é um prazer. Mas o nosso objetivo aqui é falar uma linguagem fácil e acessível. Esse é o nosso objetivo aqui. Muito bem. Vamos lá. Primeira orientação que eu vou dar, que talvez que você vai ouvir, você pode até talvez se surpreender ou achar engraçado. Estômago e intestino são coisas totalmente distintas. Por que eu estou dizendo isso? Porque os pacientes chegam muito para mim na minha clínica privada, ou nas consultorias do hospital que eu faço, ou nas orientações que eu dou, às vezes em palestras públicas. Doutor, eu estou com dor no meu estômago. E tocam em toda a barriga. Sendo que o estômago é só no epigástrio. É só na parte bem de cima da barriga. Lembra-se que o intestino grosso e o estômago. Eles ficam separados mais ou menos entre 9 a 11 metros pelo intestino delgado. Depois do estômago vem o intestino delgado, depois do delgado vem o grosso. Sintomas que dão no estômago são sintomas diferentes que dão no intestino delgado e diferentes do que dão no intestino grosso. Obviamente, essas queixas podem ser sobrepor e por isso que nós abrimos mãos de muitos exames. Então, cuidado quando você chegar para o seu médico, ou numa consulta, para o seu gastro, para o seu coloproctologista, para o seu cirurgião geral, para o seu cirurgião no aparelho digestivo, que são os médicos que entendem dessa parte abdominal, e você chegar e dizer eu estou com dor no meu estômago. Chegue e indique aonde é a sua dor. Porque dependendo de onde é a sua dor, você já pode começar a indicar quais exames têm que ser solicitados, para não deixar dúvida nenhuma, quais órgãos possivelmente estão sendo acometidos, ok? E nesse vídeo eu vou fazer um resumo. Você não precisa que no seu comentário seja, mas o senhor faltou nem falar desta doença. Eu deveria ficar aqui quatro horas, seis horas, que nem às vezes eu dou aula para médicos não especialistas, citando todos os detalhes, mas eu vou falar uma coisa bem abrangente aqui, ok? Muito bem. Se o paciente chega para mim e diz assim, doutor Fernando Lenos, eu estou com dor na minha boca do estômago. Um termo popular que técnico nós chamamos de epigastro. O que é epigastro? É aqui, logo abaixo do tórax, bem no meio. O que eu já penso de início? O que pode ser? Pode ser uma úlcera gástrica, pode ser uma hérnia no estômago, hérnia de hérnia volumosa, pode ser uma gastrite ativa, pode ser uma úlcera duodenal que está causando essa dor e já vai me direcionar possivelmente para eu poder solicitar alguma endoscopia digestiva alta para analisar especificamente o epigastro. Mas daí o paciente diz para mim assim, doutor Fernando Lenos, minha dor é no lado direito, bem alto, embaixo da costela do lado direito, que eu não consigo mostrar para você aqui, é, chama-se hipocôndrio direito, é embaixo da costela do lado direito. O que tem ali? Olha, ali nós temos que descartar o quê? Ali tem fígado, ali tem vesícula, ali tem uma parte que nós chamamos de flexura hepática do cólon, é uma parte do intestino grosso que faz um ângulo e tem um ligamento que se une com o fígado, por isso o nome é flexura hepática do fígado ou ângulo hepático, ok? Nós analisamos muito bem isso aí por colonoscopia. Se a pessoa está ali, aí eu já vou dirigir. Olha, vamos solicitar uma ecografia de abdômen superior e dependendo dos sintomas, vamos solicitar também uma videocolonoscopia para poder analisar especificamente esta flexura hepática do cólon. Obviamente, dependendo da idade do paciente, dependendo do exame físico que eu vou fazer no momento. É uma anamnese completa que nós fazemos. Eu estou falando de uma forma meio abrangente para você entender. Se chegar e dizer, doutor, eu tenho dor no meu hipocôndrio esquerdo, ou seja, do meu lado esquerdo e embaixo da costela, o que tem ali? Ali tem baço, ali pode ser onde faz a volta do corpo gástrico, do estômago, e ali também pode ser uma parte do intestino grosso, que a gente chama de flexura esplênica do cólon, ou ângulo esplênico. É onde o intestino grosso faz uma volta, se encosta muito próximo do baço, tem até um ligamento chamado ali espleno cólico, que une o baço com o intestino grosso e muitas vezes nós, além de investigar com uma endoscopia digestiva alta, essa dor do lado esquerdo, que pode ser estômago, uma ecografia de abdômen superior para também examinar melhor a parte do baço e muitas vezes uma videocolonoscopia pode examinar essa flexura esplênica do cólon. Você está vendo que é tudo diferente? A pessoa diz para mim, doutor, eu estou com dor ao redor do meu umbigo, um pouco acima, um pouco abaixo. Aí nós já pensamos, o que tem ali? Pâncreas e intestino delgado e também pode ter sintomatologias do cólon transverso, que é a parte do intestino grosso que une o lado direito com o lado esquerdo. Aí o que eu vou solicitar? Nessa porção é melhor você solicitar de início uma tomografia de abdômen superior. juntamente, se você achar necessário, uma videocolonoscopia que vai examinar o cólon. Se você achar necessário, pela idade do paciente, pela sintomatologia e pelo exame físico com a palpação do abdômen e com a ausculta do abdômen que um especialista obviamente vai fazer na hora da consulta. Daqui a pouco o paciente diz para mim assim, doutor, eu tenho dor dos meus lados, esquerdo e direito. Não é nem embaixo da costela e não é nem bem lá embaixo. Ou seja, nos flancos direito e esquerdo. Tanto no flanco direito que no flanco esquerdo essencialmente é intestino. Delgado ou intestino grosso. O que nós fazemos? Solicitamos uma videocolonoscopia e muitas vezes uma tomografia computadorizada de abdômen superior para poder analisar os órgãos que estão nas adjacências do intestino. Depois da queixa vir, eu estou com dor no meu lado esquerdo bem lá embaixo. Na parte embaixo do umbigo mas para o lado esquerdo. O que nós pensamos que tem ali? Ali essencialmente é intestino grosso. Colum sigmoide, colum descendente. E muitas vezes a transição do reto com o sigmoide. Transição, sigmoide retal. Ok? Então você tem que avaliar. Se for mulher, pensa também na parte de anexos, de ovários, de trompa do lado esquerdo. Ok? Eu estou com dor no lado direito. Só que é bem lá embaixo. Não é nem embaixo da costela e embaixo do umbigo é direito. O que tem ali? Tem apêndice, tem intestino grosso que é o seco, tem a parte final do hílio que é o intestino delgado. Ok? Então muitas vezes você terá que solicitar uma tomografia de abdômen inferior, obviamente, ou tomografia pélvica e pedir uma videocolonoscopia para examinar essa parte do lado direito. Se for mulher, pense também em anexo direito, ovário direito ou a trompa do lado direito. Estou com dor bem embaixo do umbigo, mais para baixo. O que pensa ali? Bexiga, pense ali em intestino delgado, que tem uma parte que está na pelve, pense em útero se for mulher, pense em parte prostática, que é a parte bem embaixo ali. Aí você tem que pedir o quê? Uma ecografia de abdômen inferior ou, em outros casos, uma ecografia de vias urinárias ou, em outros casos, uma tomografia de pélvio, de abdômen inferior e juntamente, algumas vezes, com uma videocolonoscopia. Eu estou te dando diretrizes, porque dependendo quando você chegar no especialista, eu vou dizer não, eu preciso só desse exame. Ou só desse exame. Porque o exame ele é complementar. O mais importante inicialmente o que é a anamnese, eu conversar com o paciente. E o exame físico, que aí você vai ficar solicitando exames que são importantes, não exames de forma desnecessária, como muitos médicos pedem, eu vou pedir tudo que é exame, para tentar descartar tudo. E muitas vezes pedem errado. Porque às vezes chegam os pacientes para mim, olha que importante que eu vou dizer agora aqui. Doutor, eu quero uma ressonância de toda a minha barriga, todo o meu abdômen, porque eu sei que é o melhor exame. Quem te disse que é o melhor exame? A tomografia é o melhor exame para examinar tudo. Querem uns exemplos? Tomografia não vê muito bem em vesícula. A ecografia vê melhor vesícula biliar para ver se tem cálculo na vesícula do que a tomografia. Tomografia e ressonância não são exames bons para examinar a bexiga. Uma ecografia é muito melhor para examinar a bexiga do que uma tomografia e uma ressonância. Por isso que quando você for fazer uma avaliação ecografia inferior de vias urinárias, você tem que ir com a bexiga cheia. Você consegue compreender isso aí? Que dependendo se der alguma alteração nesse exame, aí vai ser solicitado pelo urologista uma cistoscopia, que é uma camerazia que examina a bexiga lá na parte de dentro. Aí eu vou pedir uma tomografia e uma ressonância para examinar o intestino. Tomografia e ressonância nós temos um vídeo aqui no nosso planeta de intestino falando se tomografia, ecografia, ressonância, examina o intestino. Esses órgãos, o intestino não é analisado por tomografia e por ressonância. Mas como é que um exame de um familiar do conhecido mostrou o intestino? Apenas quando você está com uma diverticulite intensa, que às vezes é do lado esquerdo, que aparece a parede espessada, ou quando está com câncer tão avançado que passou a parede do intestino e está com linfonodos ou metástases. Se não, tumores do intestino não é visto por tomografia nem por ressonância, pólipos não é visto, reto colistrativa, doença de coron de cólon, nada disso é visto nesses exames aqui. São exames dirigidos. Por exemplo, nem tomografia, nem ressonância, nem colonoscopia vem estômago. Estômago só é visto por endoscopia. Ok? E obviamente, pacientes que têm desconfortos abdominais, pós-alimentares, só como eu sinto desconforto, tem exames básicos que eu peço para todo mundo. Eu peço enzimas digestivas de fígado e pâncreas. Eu peço sempre intolerância para lactose, intolerância para glúten, sempre. Eu examino se a paciente não tem alguma hérnia ou umbilical no umbigo, alguma hérnia epigástrica, que é aquela hérnia acima do umbigo até o epigástrio. Não tem hérnias inguinais. Se eu achar que o paciente tem alguma suspeita de uma doença de Crohn, que eu tenho que examinar o intestino delgado, eu peço uma cápsula endoscópica ou peço uma enteroressonância ou peço um antigo, que ainda é válido, chama-se raio-x de trânsito intestinal, que é um raio-x contrastado do intestino delgado, fácil e barato, você toma um contraste e faz uma avaliação do teu intestino delgado. Você não tem estreitamentos, você não tem fístulas. Então, é muito dirigido. Você tem que entender isso aí. Mulheres, muitas vezes, tem uma suspeita de uma endometriose. Aí tem que solicitar uma ressonância dirigida com cortes muito fininhos para a pesquisa de endometriomas. Em outros casos, pedir uma laparoscopia. Outras vezes, tem que pedir uma videocolonoscopia para poder examinar se não está com algum estreitamento de fora para dentro no intestino. Então, dor abdominal tem a ver, muito importante, com a localização da sua dor. Ok? Pedra na vesícula, a dor é de um lado, diverticulite, a dor é do outro lado, uma esplendomegalia básica crescida é do outro lado, uma úlstra é do outro lado, uma apendicite é bem embaixo, um problema inflamatório de ovários é embaixo, um problema de miomas fazendo endometriomas é pode pegar em todo o abdômen ou bem na parte de pele. Dica, vá no especialista e quando chegar no especialista, chega dizendo aonde é o local que mais dói. Ah, doutor, mas a minha dor é difusa. Então, diga que é difusa, que aí você já vai com solicitação de outros tipos de exame. Paciente com desconforto difuso, eu já parto, dependendo do exame, com uma tomografia da abdômen total e uma videocolonoscopia. Ok? É diretriz, assim, de forma muito abrangente, isso aqui quando chega no meu consultório de qualquer autoespecialista, vai, que nem eu digo, vai afunilar a suspeita diagnóstica que aí os exames vão servir demais para tirar as dúvidas. Ok? Mais uma vez eu lhe convido, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, clique em compartilhar, compartilhe em grupo de WhatsApp, no Facebook, aonde você puder compartilhar. Ajuda a nós a levar a informação de forma atualizada e gratuita para todo mundo. e até o próximo vídeo.